Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Júlio Nilson, sou tecladista e desenhista e seja bem-vindo a esse canal, onde hoje, nesse ano do dragão, hoje dia 28 de julho de 2024, a gente perdeu o grande desenho Takeria Toriyama e estou aqui então para fazer um tributo a ele e colocar aqui, como vocês vão ver, os desenhos, eu fazendo desenho ao mesmo tempo, ele e o Goku e vou aqui improvisar, vou fazer em cima da música dele e aqui, dizendo rapidamente que o brasileiro é muito acostumado com música vocal, o cara ali cantando o microfone e aqui a tentativa é fazer com que as pessoas apreciem mais a questão também que é da trilha, afinal de conta qual é o desenho que não vem acompanhado de uma trilha sonora, um cinema, então isso é muito importante, que dá a alma ali, as pessoas quando ouvem o Mario e tal, enfim, o outro jogo, assim, essas trilhas de games, então ela logo lembra. Portanto, aí depois se você gostar, se você quiser, no caso desejar cortar a parte que eu estou falando, pode fazer uma edição de vídeo e colocar tranquilamente, só extraindo o MP3, ok? Então, vou viajar aqui e vou fazer na mesma hora, tá? Parte que eu vou reinventar em cima do que foi feito para o Akira diretoriano, ok? Então, vou lá. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no canal e assistir mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.